Minha filha, não sai aí, a gente vai contar a musiquinha pra você. Quero ser como uma criança, e te amar pelo que és, vontade à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, pela vontade de crescer, pra dormir independente, me deixo de simplesmente crer. Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me 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 Abraça-me